E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Óleo de prímula emagrece ou engorda? 80% das pessoas ficaram chocados com a resposta. Não é de hoje que produtos naturais são reconhecidos como excelentes alternativas para a promoção de saúde e boa forma. Diversos óleos são apontados para prevenir diversas condições do organismo. E sabendo que o controle de peso pode reduzir significativamente a possibilidade de consequências da saúde, seria conveniente saber se o óleo de prímula engorda ou emagrece. Mas antes, conheça um pouco mais sobre a planta que faz o óleo. A prímula é uma flor que tem seu ciclo de vida com um tempo médio de dois anos e também pode ser nomeada como estrela da tarde. As suas raízes são comestíveis e as sementes são utilizadas como alimentos para pássaros. Os ácidos graxos do óleo da prímula podem favorecer o sistema nervoso, além de apoiar a produção e equilíbrio de hormônios, reduzindo, por isso, os sintomas de TPM. A presença destes auxilia na prevenção e tratamento de processos inflamatórios. A porção elevada de ácido graxo ômega 6 é o que impulsiona inúmeros benefícios prometidos pelo óleo. Mas, afinal, o óleo de prímula engorda? Bem, afirmar que o óleo de prímula engorda parece não fazer sentido. O consumo de óleo de prímula em suplementos, em quantidade normal indicada, não oferece calorias suficientes para ser ocupado pelo ganho de peso. A planta pode ser encontrada em lojas de produtos naturais, mas, se você deseja o suplemento em cápsulas, busque em estabelecimentos de suplementos alimentares ou até mesmo farmácias. Pode encontrar versões de 250 e 500 miligramas, estas contendo porção média de 8% de ácido gama-linoleico. As cápsulas devem ser mantidas em locais frescos. A princípio, o óleo de prímula é contraindicado apenas para pessoas que são intolerantes a tal. Se você suspeita ou possui grande probabilidade de ocorrência de epilepsia, descarte o consumo do produto. Para gestantes e mulheres em fase de amamentação, é recomendada a avaliação médica, para que assim o consumo seja seguro e sem prejuízo à saúde da mulher e de seus filhos. Se você gostou, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!